O Bezerrinho, o que que você foi apontar, meu amigão? Foi isso, foi isso que morre, né, mano? Tirar mais um depois, deixa ele aí, deixa ele aí, meu amigão vai tirar ele daqui logo? Senão vai ficar, vai cortar, assim, aqui assim, vira o... Não é desgraçado? Xinga não, moça... A metade, senão vai cortar o... Tá difícil tirar, viu? A tira não é daquelas que solta, não. Pra tirar a tira aqui, tem que desmontar. Experiência, tio. E daqui pra lá. Oi. Bota a cabeça dela pra aqui, pra baixo, ó. E eu vou tudo. Tentou, aqui tá o espaço maior aqui no canto. Corre ela pra baixo. Deixa eu colocar a corda aqui pra afastar um pouco a tira. Vai encostar naquele canto lá, não sai. Aí não, mas nós tentamos aqui com as orelhas pra pegar o café e não... Passa a orelha, puxa pra lá. Vida ao contrário. Vou mais pra lá. Eu não vou, não sai. Passa. Mais no canto lá, tio. Não, eu não tô com a corda.